Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O Congresso ainda não consegue votar a meta dos gastos do governo. Sessão de ontem, que de 10 horas, com o direito a bate-boca de parlamentares, deve ser retomada hoje à tarde. O seguro-desemprego dobra em cinco anos e já paga 12 bilhões de reais. O valor aumenta os gastos federais, mas dinamiza a economia e ajuda quem está fora do mercado de trabalho. Brasileiros estão no topo do ranking mundial das vítimas de fraudes na internet. Um em cada cinco pessoas que sofreram golpes virtuais no mundo está no Brasil. A Justiça Federal suspende decreto que acaba com a Reserva Nacional do COBE e Associados, a RONCA. Decisão impede que as mineradoras comecem a trabalhar. A Advogacia Geral da União deve recorrer. No Brasil, a gravidez na adolescência custa 10% de toda a riqueza que o país produz, mas o custo para a vida das meninas que perdem a infância é incalculável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena novo teste de mísseis da Coreia do Norte e pede aplicação imediata de sanções contra o país. No esporte, a bicicleta na cidade como uma atividade física para todos e todas. A gente acompanha um grupo onde só entram mulheres. O Saia na Noite. A gente começa a edição de hoje com um número preocupante. Olha só, em 2015, 28 mil meninas entre 10 e 14 anos, eu vou repetir, entre 10 e 14 anos, tiveram filhos no Brasil. Uma criança trazendo outra criança ao mundo a cada 19 minutos. 10% de todo o produto interno bruto do país fica comprometido com as consequências da gravidez na adolescência. Gastos com problemas de saúde da mãe e do filho e também o abandono dos estudos. Na primeira gestação, Érica tinha apenas 15 anos e hoje, aos 28 e mãe de três meninos, ela construiu uma vida feliz. Naquela época, quem acabou me ajudando muito foi a minha mãe. Eu não sabia ser mãe, como minha mãe ajudou a criar. Eu tenho um irmão da idade dele, eles foram criados como irmãos, então ele preferiu ficar com a minha mãe. Ele passeia na minha casa e mora com a minha mãe. Eu ajudei, eu apoiei, eu cuidei e fiz de tudo para que ela terminasse os estudos, né? Falei para ela, levanta-se, joguei na vida e bola para frente, a vida continua. A família da menina normalmente assume a criança, uma realidade que atinge grande parte da população, já que filhos de adolescentes no Brasil representam um em cada cinco nascimentos, taxa alta e que se mantém estável nos últimos 10 anos. A falta de informação já não é a grande responsável pelos casos de gravidez na adolescência. Ela perdeu lugar para a insegurança. Para as meninas, há o medo de desagradar o parceiro ao exigir o uso de proteção. E os meninos temem qualquer interferência no desempenho da sexualidade que ainda está sendo descoberta. A grande preocupação é gravidez de 10 a 14 anos, porque tem riscos físicos, tem riscos psicológicos e, consequentemente, riscos sociais. Porque essa adolescente com 14 anos que engravida, volta a engravidar ainda na adolescência e faz com que ela fique cada vez mais marginalizada. Um estudo do IPEA mostra que 76% das adolescentes que têm filhos não estudam e mais da metade não trabalha. É preciso que a família do menino, do parceiro, também assuma. Ambos assumam se houver uma gravidez. E ambos assumam, na relação sexual, essa atitude de prevenção. O fascínio da internet é um dos motivos que deixa os usuários vulneráveis. Os brasileiros são as maiores vítimas de fraude no mundo virtual. Olha, não é de hoje, viu? Somos os primeiros no ranking há dois anos. Em seguida, vem os chineses e os australianos. Um a cada cinco cybercrimes acontece no Brasil, segundo a empresa de antivírus, Kaspersk Lab. O Carlos foi uma das vítimas. Ele teve a conta do banco invadida. Entrei na página do banco e, nesse momento, abriu uma espécie de pop-up, pedindo o número da agência, o número da senha do cartão, o número da conta. E, no primeiro momento, eu tentei fechar, porque não era o procedimento habitual do site do banco, né? Só que eu não consegui. E acabei inserindo os dados, o número da conta, o número da senha do cartão. O crime mais praticado é o phishing, uma expressão em inglês que se refere à invasão de conta para obter dados do usuário. Os brasileiros também foram os mais atacados por vírus do tipo cavalo de Troia, que ficam escondidos em downloads. Para não cair nesses golpes, é preciso desconfiar de tudo. A gente brinca que tem que ser um pouco paranoico, sim. Os problemas estão aumentando. Então, começa desconfiando e aí parte para uma análise mais criteriosa, até chegar no ponto de clicar naquele link ou de entrar naquela página. Outras ações eficazes contra os golpistas virtuais. Manter o sistema operacional atualizado. Buscar referências de ferramentas eficientes de proteção e cuidar das senhas e dos dados pessoais. Mas, uma vez que a pessoa detecta o golpe, é necessário fazer um boletim de ocorrência. O Carlos conseguiu o reembolso dos R$ 800 roubados e ainda redobrou o cuidado. Tem antivírus agora no computador. Na época, eu formatei a máquina inteirinha. Se ela descobrir que teve a máquina infectada ou a máquina comprometida, a primeira providência é a proteção padrão. Então, troque todas as suas senhas ou troque todas as suas formas de acesso a esse banco, a instituição ou a esse site de pagamento, por exemplo. E aí, a característica importante é não da máquina que foi infectada. Já que, se você tiver certo, ou seja, a máquina estiver comprometida, você está dando mais informações ainda para o atacante. Quando a gente fala de uma polêmica que já dura algum tempo, o uso de, a exigência do uso de uniforme por profissionais, empregados domésticos em ambientes públicos. Existe uma corrente que vê como discriminação essa exigência, né? Esse assunto é polêmico. A promotoria de direitos humanos de São Paulo abriu inquérito contra clubes que só permitiam a entrada de babás com roupas brancas. Mas o caso foi arquivado esta semana. Valdete está procurando emprego de babá. Com 10 anos de experiência, ela já viu e viveu muita coisa. Conta que uma cena num clube de São Paulo a marcou. A criança passou pela roleta e foi na frente da babá. E essa babá não estava totalmente vestida de branca. Ela estava de calça jeans, camiseta branca. E aí, eles barraram ela. Não, não pode entrar. Você tem que estar totalmente de branco. E a criança de dentro falava, vem, vem. Já Lidiane, que também é babá, não vê problema em usar o uniforme branco. Eu gosto de branco, eu me sinto bem. E assim, eu acho que mostra a primeira aparência que fica. Cíntia é dona de uma agência que oferece o serviço de babás. Ela conta que as exigências e os preconceitos das famílias, muitas vezes, vão além do uniforme. Eles falam, olha, eu quero que seja uma pessoa bem magrinha, porque senão ela não tem disposição. Eu quero que ela seja nova, porque senão também não vai ter disposição. Não quero que tenha filhos pequenos, porque senão precisa faltar para levar o filho ao médico. Esse tipo de orientação eles passam. Essa obrigatoriedade do uso do uniforme branco pelas babás acabou virando polêmica e ganhou voz há dois anos, quando a sócia de um dos clubes denunciou essa exigência como discriminação contra a babá das filhas dela. Por coincidência, o caso caiu nas mãos de um juiz, que também era conselheiro do mesmo clube. Alegando que o assunto era desimportante. Ele arquivou a história. Isso mantém uma visão preconceituosa, racista, de segregação, de que pessoas, muitas vezes, oriundas de outras classes sociais, precisam estar uniformizadas para serem diferenciadas do convívio daqueles que são considerados mais abastados. A promotoria de direitos humanos reabriu o processo, mas até o Ministério Público defendia o fim do inquérito. Agora, a Justiça de São Paulo arquivou de vez a investigação. Os uniformes brancos ficam. Eu acho constrangedor, mas... Como é que você se sente? Ah, inferior, né? Duas pessoas morreram em 12 e ficaram feridas no engavetamento entre 34 veículos na rodovia Carvalho Pinto, na altura de Jacareí, no interior de São Paulo. O acidente foi antes das 8 horas da manhã, no quilômetro 75, sentido interior. A Polícia Rodoviária Estadual informou que houve uma batida entre dois caminhões, um carregado de tinta e outro transportando sucata. Os veículos que vinham atrás não conseguiram parar. No engavetamento, 12 carros e dois caminhões pegaram fogo. A rodovia Carvalho Pinto teve que ser completamente interditada durante o trabalho de resgate às vítimas. Com o desemprego atingindo 13 milhões e meio de brasileiros, o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial saltou de 5 bilhões de reais em 2012 para mais de 12 bilhões de reais no ano passado. Desempregados e trabalhadores são pagos pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, com recursos arrecadados de impostos e também de tributos. Mas como as contas não fecham, o Tesouro Nacional precisa entrar em cena. Este ano, será preciso injetar 18 bilhões de reais no FAT para o pagamento dos benefícios e no ano que vem a ajuda será de mais de 20 bilhões de reais. Esses repasses aumentam o rombo fiscal do governo, que está em 139 bilhões de reais este ano, mas ajudam a movimentar a economia e garantem a renda de quem ficou fora do mercado de trabalho. A Justiça do Distrito Federal suspendeu o decreto presidencial que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e associados à Renca. A decisão pede que o assunto seja analisado pelo Congresso Nacional. O Ministério Público Federal chegou a pedir a revogação do novo decreto que permite a exploração na reserva mineral. A Advocacia Geral da União deve recorrer, mas, por enquanto, a mineração nesta área da Amazônia continua proibida. O governo revogou a primeira medida anunciada na semana passada em razão dos protestos de ambientalistas e de celebridades, como o modelo Gisele Bündchen. Outro decreto, publicado segunda-feira, manteve a extinção da Renca, Reserva Nacional do Cobre e associados, e estabeleceu restrições para exploração na área. O Ministério Público Federal do Amapá considerou que o novo decreto pouco mudou em relação ao anterior e que era completa revogação da medida. Segundo os procuradores federais, o decreto é inconstitucional e ignora as comunidades indígenas e agroextrativistas de ribeirinhos que existem na região. Criada durante o regime militar, a reserva agora extinta pelo decreto ocupa uma área de quase 4 milhões de hectares, entre os estados do Amapá e do Pará. A área é rica em diversos tipos de minério e equivale ao tamanho do estado do Espírito Santo ou de alguns países, como a Dinamarca. O plenário do Tribunal de Contas da União analisa hoje o relatório sobre a compra da refinaria de Passadena pela Petrobras, classificado como o pior negócio da história da petroleira. Os técnicos do TCU isentaram a ex-presidente Dilma Rousseff, que na época era presidente do Conselho da Petrobras, de responsabilidades no negócio. Em 2007, a Petrobras assinou um termo de compra no valor de 788 milhões de dólares por uma refinaria que havia sido adquirida pela Astra Oil por 42 milhões de dólares. O documento foi assinado pelo então diretor da área internacional da companhia, Nestor Cerveró. Preso pela Operação Lava Jato, o Cerveró se tornou delator e acusou o Conselho Administrativo, presidido por Dilma Rousseff, de conhecer os problemas e autorizar o negócio. O ex-senador, Delcídio do Amaral, também preso, disse que Dilma sabia de tudo. Agora, os técnicos do TCU afirmam que não houve qualquer ato de gestão irregular por parte do Conselho ou de sua presidente. O parecer confirma a decisão do próprio TCU, que isentou Dilma de responsabilidades em 2014. Segundo o relatório do tribunal, Dilma e os conselheiros recusaram a negociação e não chegaram a emitir parecer sobre o fechamento do negócio. Falar de bicicleta agora? É, sempre é legal. Bicicleta e com as mulheres, né? Andar de bike já está longe de ser um passeio de final de semana. Andar, ainda mais para esse grupo de mulheres, que se reúne pelo menos uma vez por semana para poder relaxar, pedalar e esquecer um pouquinho da correria do dia a dia. Vamos ver. Cada uma aqui tem uma história para contar. A de Tereza começa com um divórcio. Eu comecei a pedalar quando me separei e comecei a usar bicicleta como modo de transporte. E então as minhas amigas olhavam, achavam estranho, bonitinha, de saia, tudo pedalando, naquela época, em 85, 86, e falaram, ah, Tereza, a gente queria fazer o que você faz, mas nós temos vergonha. Quando chegou, Maria Lúcia não sabia nada sobre pedal. Não tinha a menor ideia. Até o capacete eu coloquei do lado errado. Tiveram que me ensinar. Não sabia trocar marcha, não sabia fazer nada. Aprendi, rapidinho. E hoje? Ah, hoje já vão 10 anos. 10 anos que eu estou nesse pedal. Hoje eu subo montanhas. O ponto de encontro é essa pizzaria. Todas as terças-feiras, pontualmente, elas se encontram aqui. O grupo reúne mulheres de todas as idades, de várias profissões, e o percurso é pré-determinado dependendo do grau de cada participante. Hoje, por exemplo, como eu estou no grupo, estou participando, vai ser bem mais suave. Vamos lá, meninas? Juntas, elas percorrem de 20 a 25 quilômetros por noite em cerca de duas horas. Além de pedalar, colocar a saúde em dia, dá para bater um papo e fazer novas amizades. E esse é um momento que a gente aguarda da semana muito ansiosamente, porque é o nosso momento de terapia. E troca de experiências, falamos sobre viagens, sobre família. No passeio, algumas regras são seguidas por todas para garantir a segurança do grupo. O capacete, a luva é bom, porque ela tem um pisca-pisca legal para você direcionar para onde você vai entrar. As luzinhas são fundamentais, principalmente porque a gente pedala à noite. Não tem nada melhor do que pedalar, que a gente volta um pouco a ser criança e tem essa sensação de liberdade. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem para condenar o lançamento de um míssel feito pela Coreia do Norte sobre o espaço aéreo do Japão. Na declaração, o Conselho de Segurança ainda pediu que os estados apliquem as resoluções da ONU, incluindo as que impõem sanções econômicas à Coreia do Norte. Ainda pediu que Pyongyang abandone todos os programas nucleares que tem. A resposta do governo norte-coreano foi dizer que o míssel sobre o Japão é uma prévia do que vai acontecer na ilha de Gwang. No começo de agosto, a Coreia do Norte declarou que iria atacar o território americano no Pacífico. Em comunicado, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que todas as opções estão na mesa, sem descartar uma resposta militar. Ontem, o regime norte-coreano liberou fotos do míssel e do sorridente líder Kim Jong-un, acompanhando o lançamento que sobrevoou o Japão e aumentou ainda mais a tensão no mundo. Nos Estados Unidos, a tempestade tropical Harvey chegou ao estado da Louisiana. Ela já é considerada pelo Serviço Meteorológico Norte-Americano como a maior chuva da história do país. O Harvey voltou a tocar o solo ao chegar na Louisiana e agora se dirige ao norte dos Estados Unidos. Os ventos chegaram a 72 km por hora e deixaram árvores quebradas, construções danificadas e caminhões virados. No Texas, a chuva deu uma trégua e deve cair mais fraca, com possibilidade de sol nesta quarta-feira. Mesmo assim, as ruas continuam alagadas. Em pelo menos seis bairros da cidade de Houston, moradores tiveram que sair de casa. Dois reservatórios de água foram vencidos pela força da enxurrada e um terceiro também corre risco de romper. Autoridades apontam pelo menos 30 mortes relacionadas à passagem do Harvey e só a polícia de Houston resgatou mais de 3.500 pessoas. Ao atingir a marca de 131 centímetros de água nos cinco primeiros dias de chuva, essa tempestade se tornou a maior já registrada pelo Serviço Meteorológico Nacional. O número supera a média histórica para o ano todo na região. O presidente norte-americano, Donald Trump, visitou o local e disse que a população do Texas é capaz de superar qualquer adversidade. A seguir, tem dica de leitura hoje com o filósofo Mário Sérgio Cortella, uma obra para ler o passado, preparar e pensar o futuro. Na Síria, a vida recomeça depois de uma década de conflitos armados e esse recomeço é a partir do pão. A gente conta essa história para você já já. O Congresso tenta concluir hoje à tarde a análise de vetos do presidente Michel Temer a diversos projetos. O governo quer liberar logo a pauta para que a proposta de aumento do rombo nas contas públicas possa ser votada. Nesta terça-feira, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, do PMDB, bem que tentou. Mas depois de 10 horas de sessão, muita confusão e tumultos, a votação não chegou nem à metade dos vetos. A sessão chegou a ser suspensa temporariamente por causa do acirramento dos ânimos. Um grupo de parlamentares chegou a subir no espaço da mesa diretora para cercar o presidente Eunício Oliveira e foi contido por agentes legislativos. Após os tumultos, os trabalhos foram retomados. Dos 18 vetos presidenciais a projetos de lei, oito foram votados. Desses, um foi derrubado. O governo tem pressa para colocar em votação o pacote fiscal que aumenta o teto do rombo das contas públicas para 159 bilhões de reais. O projeto já passou pela última comissão e está pronto para ir a plenário assim que a pauta for liberada. Um grupo indígena ocupou hoje de manhã o prédio da Presidência da República em São Paulo para protestar contra mudanças na debarcação da terra indígena Jaraguá e também outras medidas do governo federal. O objetivo dos manifestantes é pedir a revogação de uma portaria publicada na semana passada pelo Ministério da Justiça. A portaria anula a declaração de posse permanente de 532 hectares de terras indígenas na região do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Com essa medida, as aldeias da região onde vivem cerca de 700 indígenas guaranis correm o risco de sofrer reintegração de posse. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. Hoje, o filósofo e mestre em educação Mário Sérgio Cortella. Uma dica boa para você. Leitura, bom demais. Uma coisa que eu leio e releio e estou lendo outra vez. Baú de ossos do mineiro Pedro Nava. Um médico que já faleceu e que fez tudo o que a gente pode imaginar em termos de livro de memória. Pedro Nava, um memorialista estupendo. Você, se ler, vai observar o quanto que a história vive, ferve e, acima de tudo, encanta. Baú de ossos, ler o passado, preparar e pensar o futuro. Meio dia e 24, hora do Mundial de Judô em Budapeste, na Hungria, e a primeira medalha para o Brasil. Vamos ver. Após estreia fraca no Mundial de Judô na última segunda-feira, o Brasil viu seu primeiro atleta sair ao pódio nesta terça. Na categoria meio leve, até 52 quilos, Erika Miranda garantiu bronze e se tornou a maior medalhista brasileira na competição, com quatro conquistas. Uma de prata e três de bronze. Aos 30 anos, Erika estreou na competição com vitória sobre a australiana Tim Caiston, assim como sobre a polonesa Agatha Perenck. A brasileira foi derrotada nas quartas de final pela japonesa Natsumi Tsunoda. Na briga pelo bronze, Miranda superou o atual campeã olímpica e bicampeã mundial, Malinda Keomendi, do Kosovo. Atual campeã olímpica, também superou a brasileira na final do Mundial de 2013. A medalha de ouro ficou com a japonesa Aichi Shimi e a prata com o Natsumi Tsunoda. Sara Menezes e Charles Shibana também estrearam, mas caíram nas oitavas de final. Hoje tem Rafaela Silva, ouro na Rio 2016, e Marcelo Contini, que foi campeão do último Grand Prix em Cancun no mês de junho, está entre os dez melhores do mundo. Já estreou agora de manhã, mas acabou perdendo para um lutador da Georgia. É isso. Como as coisas simples do dia a dia podem ganhar outro significado quando a vida sofre mudanças bruscas, como as provocadas por um conflito armado? Na Síria, as pessoas começam a reconstruir as cidades arrasadas pela guerra. E o pão, um alimento fundamental na dieta síria, é o sinal de que a vida começa a voltar ao normal. O ruído do maquinário e o cheiro do pão invadem a rua de Homs. Essa padaria estava fechada há cinco anos. Da estrutura original, só as paredes resistiram. Rafif Sibai, dona do local, conta que o teto ruiu com as bombas e o que não foi destruído foi levado por saqueadores. Agora, as máquinas e fornos foram trazidos de volta. Ela e os vizinhos estão reconstruindo o local com a ajuda do Fundo das Nações Unidas para a alimentação. Salim Moussa, responsável pelo programa na Síria, explica que a recuperação de padarias é uma ação fundamental para que a população local volte a ter uma vida normal, sem a preocupação de estocar comida, por medo do que pode acontecer amanhã. Assim, a certeza de que terá um pão fresco e de qualidade no dia seguinte os ajuda a centrar os esforços no hoje. Rafif comemora, diz que está feliz porque as pessoas estão felizes e se prepara para contratar outras mulheres para atender os clientes que já fazem filha na porta. Muito bem, apenas uma última notícia, hoje não tem rodada porque essa semana tem jogo da Seleção Brasileira, rodada das eliminatórias. O Brasil amanhã joga contra o Equador, então o brasileiro para, tudo para para a Seleção jogar. É isso aí. Nem todos. Nem todos. Ok, bora lá. Jornal da Cultura, primeira edição termina aqui, uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama que hoje fala sobre a esclerose múltipla. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri